Fala galera, hoje aqui ó, meninona, vamos falar sobre uma envasadora em contrapressão, só que de uma linha profissional, acompanha aí. Bom, é isso mesmo, ela é de uma linha profissional, ela é toda feita em NOX 304, ela pesa mais ou menos uns 7.88 quilos, entre 7 e 8 quilos. Ela vem com uma barra de LED aqui, que vocês vão ver no vídeo aí funcionando, como que acende. Vem com ajuste de vazão, pra você retirar o CO2 de dentro, né, pra você fazer a purga, pra que suba o líquido. A alavanca dela vem pra frente e vem pra trás, tanto faz a posição, não importa, ela vai soltar a cerveja do mesmo jeito. Esse botão aqui da frente é pra gente permitir que entre gás na garrafa, quer dizer, pra gente pressurizar a garrafa, pra fazer a contrapressão, porque é isso que faz a contrapressão. Eu vou mostrar como que funciona. E ele vem com três pinos aqui atrás, que também eu vou mostrar como que funciona, mas... É um pra líquido, um pra gás e um pra saída. Na parte de baixo dela, eu tenho essa borracha com essa alavanca. Então quando eu baixo essa alavanca aqui, ela baixa essa borracha e eu consigo colocar minha lata ou minha garrafa aqui. É isso aí, lata, garrafa, grauler, qualquer um. Inclusive aqueles graulers flip-top, vou pegar aqui pra vocês verem. Esses graulers aqui, que lugar nenhum do planeta envasa, pelo que eu conheço também, né? Não sei, pode ser que tenha algum adaptador pra um Intep, pra Itep, não sei. Mas que eu não conheço ainda, se tem um adaptador ou não. Eu não vou fazer um envase aqui nele, porque aqui dentro eu tenho a Oslo, que eu usei pra fazer uma cerveja, e a lama dela eu vou reutilizar. Mas enfim, é compatível com esse cara também. É compatível com qualquer uma das garrafas que a gente tem aí. Qualquer uma mesmo. É qualquer uma mesmo. Não é assim, ah, qualquer uma, mas aí tem que ver se não tem 32mm, 36mm, se é rosca alta, rosca... Não, esquece, esquece isso aí. Inclusive, eu fiz um envase com essa garrafa, vocês vão assistir aí. E essa garrafa aqui, ela é bem chatinha pra achar uma compatibilidade. Mas isso daqui é ridículo, não dá nem pra começar uma brincadeira pra falar sobre ela. Esse cara, ele envasa graulers de inox todos, inclusive aqueles chineses lá, que daí aqui no Brasil a gente tem essas marcas aí que estão dando pop. E as outras marcas aí no mercado que são confiáveis, mas envasa isso daí também. Até mesmo os vacuum, essa envasadora consegue envasar o vácuo. Então é uma envasadora muito versátil mesmo, muito versátil. Ela vem com essa parte da frente aqui, e vocês vão ver no vídeo que essa cabeça, ela tem regulagem de altura. E conforme a gente regula ela, essa proteção, ela se ajusta automaticamente. Bom, galera, fiquem aí com o vídeo do envase, e aí a gente volta com o vídeo da degustação. E obviamente eu já tô degustando aqui, é meio bagunçado aqui, mas vocês vão entender tudo. Vamos lá, fiquem com o vídeo aí. Vamos lá, primeira coisa, eu já deixei ajustado. Esse daqui é um barril chinês que eu tenho aqui em casa, tá? Mas ele é padrão, então não tem segredo. Ah, aqui é uma alavanca, conforme eu baixo ela, eu baixo aqui que tem uma mola, bem pesada, pra falar a verdade, ó. Eu não consigo, ah, consigo apertar ela. É bem pesada, tá? É essa mola que vai fazer a vidação. Ah, inclusive deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Ó, a vidação, aqui mostrando a mola, então a mola, na hora que eu aperto, ela baixa isso daqui. E a vidação se faz simplesmente nesse orifício aqui em cima. Então com esse orifício aqui e com essa camada de borracha, ele veda qualquer garrafa, entendeu? Aí que é o esquema, não é rosqueado, não tem encaixe. Então, por exemplo, aqui ó, supondo que isso daqui, ó, é um copo, uma taça. Supondo que isso daqui fosse uma garrafa, ela vidaria na borracha. Ó, inclusive eu vou aproveitar pra mostrar essa garrafinha aqui, que é a mais chata de todas, tá? Ó, ela também vidaria ali, ó. Então a vedação é feita sob pressão. Eu vou usar aquela garrafinha pra fazer o envase, tudo bem? Porque ela é uma garrafinha bem clica. Ela aqui nessa parte, ela não conecta em quase lugar algum. Tem uns adaptadores que conectam aqui. Obviamente que eu vou lavar ela e sanitizar, tá? Ela tá suja, então eu vou deixar ela preparada. Mas eu vou fazer o envase com ela. Mas ó, tá vendo? Não deu altura. Beleza, por quê? Porque eu ajustei pra esse cara. Olha só que legal. Então eu baixo. Coloco ele aqui. E subo. Pronto. Aqui já veda. Então eu já conseguiria fazer o envase até desses graulers. Olha só, isso daqui é de 5 litros. E não é a vácuo esse daqui. Pra ajustar, como que faz? Aqui do lado eu tenho essa borboleta. São dois, na verdade. Mas eu coloquei somente um. Porque eu tô fazendo o teste. Mas são dois. Legal? Isso daqui, na minha opinião, eles poderiam dar uma melhorada, né? Que é muito arcaico. Eu acho que daria pra fazer um negócio com trava. Levantou, destrava, trava aqui embaixo. Daria pra fazer. Mas enfim. Essa daqui é justa dessa forma. Então desrosqueia tudo aqui. E ajusta a altura pra garrafa que você quer. Aqui na frente, eles já fizeram um esquema. Que esses plásticos, eles já entram um dentro do outro. Então ó, quando eu levanto tudo, ele levanta tudo. Quando eu baixo tudo, ele baixa como se fosse uma gaveta. E isso daqui é um acrílico pra proteger a gente. Essa iluminação já vem de fábrica, tá? Isso daqui é pra facilitar pra gente ver as garrafas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar pra altura dessa garrafa. Então eu pego essa garrafa aqui. Coloco aqui. Baixo um pouquinho. Porque na verdade, se eu deixar assim, não vai tensionar. Então eu baixo um pouquinho. E coloco um dos dois. Baixo um pouquinho e coloco o segundo. Aí eu simplesmente vou colocar a borboleta. Sem segredo algum. Beleza. Então quer dizer. Já está ajustado pra essa garrafa aqui. Dá pra envasar a lata aqui também. É só ajustar a altura da lata. Dá pra envasar. Quer ver? Eu vou pegar uma de 473, por exemplo. Que já está envasada, inclusive. É só que ela não recrava, tá? É só pra envasar. Então envasaria aqui. Ela envasaria também a latinha. Legal? A única coisa que ela não faz é recravar, como eu disse. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar então a regulagem pra garrafinha. Vou lavar a garrafinha. Envasar a garrafinha e finalizar o vídeo. Eu já sanitizei tudo. Ela já está 100% sanitizada. Pra eu sanitizar, o que eu fiz? Eu coloquei um pouco de iodo ali no barrilzinho. E passei por toda a linha. Passei pela linha de retorno, pela linha de gás. Passei aqui por dentro. Enfim. Sanitizei a lei inteira. Aqui em cima é a entrada de líquido. Então é por onde eu entro o líquido. Então a minha mangueira vai levar ali pro líquido. Tá? Não está conectado ainda porque não está valendo. Vou envasar uma pra vocês agora. Aqui vai ser minha saída de líquido. Então eu vou jogar aqui pra dentro do Kizer mesmo. E a última saída, que é essa daqui. Eu vou ligar no meu cilindro de CO2. O meu cilindro de CO2, ele tem duas saídas. As duas saídas vão estar estabilizadas em 0.7 mais ou menos. Tudo bem que é uma cerveja que tem baixa carbonatação. Essa daqui. E volta pra cá. No método de envase, sempre é importante subir um pouquinho a pressão, tá? Depois eu alivio. Então aqui, por exemplo, eu vou subir mais um pouquinho só. Isso daqui é o suficiente, tá? Um pouco menos de um bar. Então eu pressurizei o barril com um pouco menos de um bar. E a linha aqui também. Com um pouco menos de um bar. Aqui eu só vou dar uma última reforçada na sanitização, né? Porque eu encostei outras garrafas aí. Outras bocas de garrafas aí. Então pra não ter perigo. Eu não coloquei aqui as porcas, porque não precisa, tá? Mas o ideal é colocar. Pra que serve essa luz aqui? É justamente pra gente ver o nível da cerveja. Aqui eu estou com uma garrafa já sanitizada, né? Limpa e sanitizada. Então eu vou colocá-la aqui. Coloco ela aqui e solto. Praticamente ela... Mesmo se eu puser torta, ela vai pro centro. Ela vai sozinha, tá? Não precisa ficar se preocupando muito se tá alinhada ou não. É só soltar que já conecta. Nesse momento aqui, então, eu vou adicionar gás na garrafa. A parte de acrílico é legal porque me protege, né? Então, ó. Fechar a saída. Adicionei gás. Aliviei. Adicionei gás de novo. Aliviei. Agora eu vou fazer o seguinte. Gás e desço a parte de cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, adicionei o gás e agora eu só vou descer. Ó, desci. Como vocês podem ver, nada vai acontecer. Ó, eu coloquei mais pertinho pra vocês verem, tá? Aqui eu vou levantar de novo e vou aliviar o gás, tá? Aliviei todo o gás porque eu vou virar um pouco a garrafa pra vocês enxergarem melhor aí. Acho que é aqui. É, vamos lá. Ó, pressurizei então, agora. E vou descer o líquido. Nada desce do líquido. Então, eu vou abrindo a válvula aqui de vazão. E ó lá, a cerveja descendo. Aqui, essa envasadora, ela é muito rápida. Então, pode abrir com vontade aqui que ela vai envasar sem fazer espuma. Olha lá. Vou abrir mais um pouquinho pra encher um pouquinho mais. Ó, aí tá bom. Então, deu pra ver que ela encheu bem, tá? Tá bem cheinha. Agora eu levanto a parte de cima. A alavanca, vocês não vão ver, mas eu levantei. E vou aliviar lentamente a borboletinha. Ó. Ficou até a boca. Inclusive a espuma. Aqui eu vou colocar a tampinha. Isso daqui é álcool, tá? Coloquei a tampinha e vou apertar. Obviamente, essa tampinha, ela precisaria da gaiola. Eu não tenho a gaiola aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar essa cerveja agora na degustação. Mas fica aí o envase. Ela é muito rápida, muito rápida mesmo. Tô envasando com um bar de pressão, como vocês viram. E ela não fez espuma excessiva. Vamos lá ver como é que ficou? Bom, como eu disse, precisaria gaiolinha aqui. Então, eu tenho que beber hoje. Porque essa não é capaz de soltar a tampa. Porque ela tá solta aqui. Eu também não tenho a lacradora, porque tem um negócio pra lacrar, que daí lacraria com essa tampinha mesmo, né? Mas a minha não é assim, não. Aqui eu estava arrumando a bagunça, então ela ficou mais ou menos uma hora aí na... No Kizer. Essa daqui é uma Brow Ale. Eu usei nessa cerveja o Blue Dream, que é um terpeno. Então, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, mas eu não vou falar sobre a cerveja, tá? Eu vou falar sobre o envase somente. Como vocês viram, funciona perfeitamente. Algumas considerações. Eu acho que o ajuste de altura poderia ser um pouco mais fácil. Eu vou até sugerir pra eles isso daí. Vamos ver. De repente eles acatam, né? É uma empresa bem fácil de comunicar. O preço disso daí é um pouco salgado, porque ele é de uma linha profissional. Então, vai ficar ali em torno de uns 900 euros. Então, tem que ver aí no orçamento da pessoa. Isso daí, na verdade, ela é uma linha profissional, então ela é direcionada pra uma cervejaria. Ou pra algum caseiro que se aventure demais aí no mundo das cervejas. Porque ele tem uma capacidade de envase de 180 garrafas por hora. É muita coisa, é muita coisa. Vocês viram que eu envasei rápido. Essa cerveja é uma cerveja também de baixa, média, média, baixa carbonatação. E eu envasei muito rápido, muito rápido mesmo, que é pra testar ela. Porque, na verdade, assim, eu já tinha testado em outras garrafas, tal, não sei o quê. Mas pra testar mesmo a velocidade dela. E mesmo assim, fez uma espuma ali que, ok. A cerveja, eu envasei até a boca, como vocês viram. A cerveja está carbonatada aqui, está perfeita. Se vocês quiserem comprar, dá pra comprar direto. A própria Boel me mandou lá da Rússia. E eles pagaram também a taxa de importação. E a taxa de importação ficou mais ou menos R$350, tá? Isso é reais. E eles pagaram isso. Mas o valor da peça, né? Compensa, compensa pra caramba. Se você for falar em envase, ali, aquele envase manual, semi-automatizado, compensa porque é muito rápido. Ela envasa muito rápido mesmo. E ela é compatível com qualquer garrafa. Mas não é qualquer garrafa, cara. Qualquer garrafa. Vocês viram que eu fiz um teste com um growler, ali, direto. E, pra falar a verdade, daria pra colocar até um growler mais alto. Ele cabe. Um growler de 10 litros ele cabe. Um de 19 não, obviamente, né? Mas um de 10 litros ele cabe. E ele cabe também garrafinhas pequenininhas, bem pequenininhas. Olha, eu peguei ele aqui, só pra mostrar. Olha, aqui eu deixei na regulagem mínima. Olha o tamanho disso daqui. É uma latinha de 350 ml. Então ele tem uma gama de regulagens pra você conectar qualquer garrafa. O ledzinho ajuda pra caramba aquela alavanca. É mão na roda. Por isso que é rápido. Porque não tem um negócio de desrosquear, desencaixar a garrafa, não. Baixou, põe do lado, baixou, põe do lado. Baixou, coloca. É rápido. Se você tiver em duas pessoas, rende o serviço. Porque pra envasar é muito rápido. Ela funciona muito bem. Na minha opinião é melhor do que a versão que eu tenho, que eu tenho a Itap 1. E essa daqui, na minha opinião, é melhor. Pela questão da tecnologia. O que eu percebi de diferente? A Itap 1, ela joga os jatos assim, na diagonal. Essa daqui não, ela joga assim, ó. Então, parece que vai descendo como uma espiral. E isso daí faz menos turbulência. Porque vai pela parede mesmo. Vai pela parede da garrafa. Por isso que sobe rápido pra caramba o líquido. Então, muito obrigado, Boyle. Adorei o presente de verdade. I love this gift. Thank you so much. Fica aí o vídeo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar nos comentários. Eu vou deixar também o link do produto. Pode comprar direto com a Boyle. Quando eu falei sobre a Itap 1 aqui, começou a aparecer falsificações pra caramba aí no mercado. Então, tomem cuidado com isso só. Se vocês tiverem dúvidas se é falsificado ou não, pega o print e manda pra Boyle. Pode mandar. Tem o Instagram deles aí. Os caras respondem. Fala em inglês. Pode falar em português também, se você não conseguir, que eles vão traduzir. Eles vão dar um jeito de conversar com vocês. E pergunta. Fala assim, ó. Essa é de vocês mesmo? Porque dá pra reconhecer. Os caras que fabricam, eles reconhecem, beleza? Essa daqui, felizmente falando, é a única do Brasil. Então, se vocês verem alguma outra aí é falsa. Por enquanto, tá? Mas que cheguem aqui pra nós. Beleza? Isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Até a próxima. Cheers! Então, com esse orifício, ele veda qualquer... Então, com esse orifício, ele veda qualquer borracha. Então, com esse orifício aqui e com essa camada de borracha, ele veda qualquer garrafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.